Então, todos nos seus assentos confortáveis, vamos começar. Então, encontrem uma posição confortável, pode ser sentados numa cadeira, pode ser sentados no chão, com o apoio de uma almofada ou mesmo de uma toalha dobrada. Se você estiver sentado na cadeira, sente-se do meio da cadeira para frente, procure uma cadeira firme, estável. O sofá é um lugar muito macio e geralmente baixo, então ele não é um lugar exatamente adequado para a gente meditar sentados. Procure deixar suas costas desencostadas, livres. Se você estiver sentado no chão, utilize esse apoio da almofada ou da toalha dobrada para que seus isquios fiquem apoiados e não que deixemos a nossa coluna apoiada sobre o cóccix. Então, procuramos deixar, tanto em uma posição quanto a outra, o peso do nosso tronco distribuído igualmente entre os dois isquios. Então, gire ligeiramente seus ombros para trás e sinta como a coluna se encaixa naturalmente na sua posição. Se for preciso, ajeite a sua postura para que a coluna fique o mais ereta possível. Imagine a sua coluna como uma pilha de moedinhas de ouro reluzindo ao sol, bem retinhas, uma em cima da outra. E no topo da sua cabeça, imagine agora um fio invisível, puxando todo o seu tronco para cima, alongando a sua coluna, como se o topo da sua cabeça quisesse encostar no teto. Então, relaxe seus ombros, ombros bem afastados das orelhas. Repouse suavemente as suas mãos sobre as pernas, permitindo que seus cotovelos fiquem bem relaxados. Sintam como se suas mãos escorressem pelas pernas. E recolha ligeiramente a ponta do seu queixo em direção ao peito, sentindo a sua cervical se alongar um pouco mais, trazendo conforto para essa região do corpo, que muitas vezes fica bastante tensa durante o nosso dia. Perceba que quando fazemos esse movimento, esse pequeno ajuste de trazer a ponta do queixo em direção ao peito, a cervical torna-se um prolongamento natural da nossa coluna. A cervical torna-se um prolongamento natural da nossa coluna. E agora, percebendo a sua imobilidade, relaxe todo o esforço desnecessário para manter essa posição. Ainda com os olhos fechados, perceba como só o fato de ficarmos quietos e prestarmos atenção em como está o nosso corpo, ajustá-lo, como a gente já dá uma serenada no corpo e na mente. A prática da meditação, ela começa em primeiro lugar com a gente procurando aquietar o nosso corpo. Principalmente quando nunca fizemos, realizamos essa prática, nosso corpo não está acostumado a ficar quieto. Então, é natural que ele fique meio revoltado quando ele se encontra quieto. Ou então, que ele pense que está todo mundo quieto, de olhos fechados, respirando tranquilo, é hora de nanar. E aí vem o sono. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente começa a meditar é isso, é acalmar o nosso corpo, é ir convidando o nosso corpo gentilmente para essa prática, para um novo estado de estar em silêncio, de estar quieto, sem se movimentar, sem movimento, mas no entanto, completamente atentos. Não é um silêncio, uma quietude de lacidão, de relaxamento completo para a gente dormir. E a gente presta atenção primeiro no corpo, porque também a ideia é que a gente com a prática vá conseguindo aumentar cada vez mais o nosso tempo de meditação. Então, o nosso tempo em que a gente fica sentados, numa mesma posição, fazendo o mínimo de esforço e movimento necessário. então, esse olhar para a nossa postura é um olhar para que o corpo fique o mais confortável possível, sem se mexer, em mobilidade, pelo maior tempo possível. a postura de lótus completa ou de meio lótus, as posturas, digamos, tradicionais que se usam ou que se sugerem na meditação, não tem nada a ver com religião ou espiritualidade, mas são posições que ao longo de muitos e muitos anos, através de muitos e muitos praticantes, se descobriu que fisiologicamente é a posição em que conseguimos ficar confortáveis e imóveis pelo maior tempo possível. Mas não existe uma postura certa ou uma postura errada, não existe um lugar que precisamos alcançar uma determinada posição de corpo, que precisamos necessariamente alcançar, porque se não alcançarmos aquilo, não estaremos conseguindo fazer uma boa meditação. O mais importante é que cada um vá percebendo o seu corpo e descobrindo como ele fica o mais confortável possível pelo maior tempo de mobilidade. consciente. Então, esse é o primeiro passo, porque enquanto o corpo nos incomodar, a gente não vai conseguir passar com eficácia para o próximo passo, que é serenar a nossa mente. Por isso que é importante a gente dedicar um tempo a experimentar e a ir se conhecendo, ir conhecendo o corpo para ver qual posição é a posição em que ficamos mais confortáveis e que com a prática naturalmente ele vai deixando de, entre aspas, reclamar ou se manifestar. Até chegar um momento em que vocês naturalmente vão perceber que o corpo não é mais um, entre aspas, impedimento. Então, não tenham pressa, como o Koan Zen que diz, não tenham pressa, mas não percam tempo. Então, tomem o tempo que for necessário observando, investigando o corpo de vocês. Para meditações mais longas também, o que ajuda é a gente se percebendo, a gente pode ir trocando de posição de corpo nas pausas da meditação. Então, procurem perceber o corpo de vocês, cada pedacinho do corpo, vejam se há algum lugar que está desconfortável ou que tem tensão, procurem soltar esses nós de tensão e se tem algum lugar que está desconfortável, faça ajustes, investigue, procure ver como é que o seu corpo consegue permanecer o mais confortável possível pelo maior tempo possível. Então, vamos simplesmente repousar nesse momento procurando perceber essas questões do nosso corpo. de novo. . . . . . . . E aí 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 Como após alguns minutinhos de silêncio e após ficarmos em contato com o nosso corpo, e investigando-o, a gente naturalmente consegue alcançar um estado de serenidade e de estabilidade maior. Então, aproveitando essa estabilidade, vamos nos conectando ao elemento terra. O elemento terra é esse elemento que está diretamente conectado à estabilidade. Então, imaginem que da base do seu corpo projetam-se raízes em direção ao centro da terra, tornando a nossa posição de corpo e de mente ainda mais estável. Nos fazemos montanha, entramos em conexão profunda com a estabilidade da terra. Uma montanha, ela simplesmente está no lugar dela. Ela não se preocupa com o presente, com o passado. Ela também não tem aflições em relação ao futuro. Ela não tem ansiedade ou pressa, porque ela não precisa sair correndo para lugar algum, muito menos para resolver coisas. Ela está sempre plácida, imóvel, inquietude, imperfeita e calma, inquietude e em estabilidade. Então, vamos nos amalgamando com essa estabilidade do elemento terra e por alguns minutos vamos simplesmente usufruir e nos tornarmos íntimos dessa estabilidade. Descansando aí, repousando na estabilidade por alguns minutos. 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 Sem perder a conexão com o elemento Terra, vamos agora nos conectando com o elemento Água. Então, imaginem que do topo da sua cabeça corre um fiozinho de água cristalina, encharcando todo o seu corpo, passando pelos seus músculos, pela sua pele e dissolvendo toda a tensão que tem neles. Sinta essa água te lavando, trazendo relaxamento, bem-estar, liberando o seu corpo de todas as tensões musculares, todas as regiões tensas, a água vai lavando o seu corpo dessas tensões. Permita que ela faça esse trabalho. O elemento Água está relacionado exatamente com isso, com a flexibilidade, elasticidade. Nosso corpo é composto por 70% de água. Então, somos basicamente água, portanto, somos capazes de nos moldarmos, nos conectarmos com essa qualidade da flexibilidade e do relaxamento da água. Pensem na água, quando vocês colocam ela dentro de qualquer recipiente. Pode ser uma garrafa, um copo, um baldinho na praia. A água, ela se molda ao recipiente, aonde é colocada. Da mesma maneira, como a gente é 70% de água, também nós podemos nos moldar gentilmente, sem ficar fixados, agarrados a ideias, a pensamentos, a certezas. Então, sintam essa água circulando pelo corpo de vocês e trabalhando essa flexibilidade e esse relaxamento. Que são o nosso estado inato, o nosso estado natural. Mas, por conta das tensões que vivenciamos na nossa vida de sonho, de sonho desperto, de sonho dormindo, vamos tensionando muitas vezes os nossos músculos, a ponto de até ficarmos com dor de cabeça. Então, conectem-se profundamente com a flexibilidade da água e simplesmente vamos repousar, desfrutando dessa flexibilidade da água por alguns minutos. Obrigada. 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 Obrigado. Ainda conectados com a estabilidade do elemento terra. Com a flexibilidade do elemento água, vamos agora, focando a nossa atenção, no elemento fogo. O elemento fogo também está continuamente presente em nós. O elemento fogo é o calor. Sentimos esse calor presente em todo o nosso corpo. Algumas regiões talvez mais aquecidas, outras menos aquecidas. Inspirem e expirem. E sintam como esse pulsar do fogo pode ser aumentado ou diminuído com a nossa respiração. Como se ela fosse o fôlego da lareira. Quando inspiramos, o calor se expande, aumenta, as chamas ficam mais vivas. Quando expiramos, o fogo dá aquela amainada e diminuiu. O fogo também está diretamente conectado com a cura. Então, se tem algum lugar do seu corpo que você acha que precisa de uma atenção especial, foque uma chamazinha, um calor. Foque o elemento fogo nessa região. E sinta essa região se aquecendo e o fogo curando, ajudando a aquecer e a curar essa região do seu corpo. Então, por alguns instantes, vamos simplesmente repousar no calor do fogo. Percebendo como ele atua no nosso corpo. Simplesmente repousamos no elemento fogo e o apreciamos e nos tornamos cada vez mais íntimos e familiares dele. Percebendo como ele atua no nosso corpo. Percebendo como ele atua nouru. Legenda Adriana Zanotto 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 Então tomemos contato profundo com o elemento ar Sinta o ar entrando macio pelas suas narinas Percorrendo todo o seu corpo Oxigenando todas as suas células A inspiração é o momento agradável da expansão do seu corpo Do recebimento desse ar para dentro do seu corpo E a expiração é o momento agradável do relaxamento A cada expiração perceba que você pode relaxar um pouquinho mais O elemento ar Ele está diretamente ligado ao amor O ar Quando respiramos Estamos respirando o amor Colocando o amor Portanto, ele está incessantemente presente e disponível Não precisamos buscar esse amor em algum lugar externo Em algum objeto ou pessoa externo Ele está aqui Disponível Presente Para nós E para que também ofertemos esse amor e esse ar Esse ar amor Para todos os outros seres Então, por alguns minutos Vamos simplesmente repousar No elemento ar Desfrutando dele Desfrutando dele Obrigado. Obrigado. A flexibilidade do elemento água, o calor do elemento fogo, a expiração do elemento ar. Vamos abrindo os olhos gentilmente, lentamente, suavemente, para nos conectarmos ao brilho do elemento éter. O elemento éter, ele está diretamente vinculado à vivacidade, à vontade. Quando sentimos aquela energia diante de algum estímulo, sentimos aquela vontade de realizar, de fazer alguma coisa. Isso é o elemento éter se manifestando. É a partir dele que todas as coisas se desencadeiam, a partir dessa vontade genuína e que não controlamos. A vivacidade, esse brilho no olhar, ele surge espontaneamente. Então, é algo que consigamos fabricar através do controle ou do esforço. Então, vamos por alguns instantes, simplesmente repousar no brilho do elemento éter. Vamos perceber se durante esses instantes, algum pensamento ou algum impulso externo faz com que esse brilho no nosso olhar se expanda. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Então, suavemente, sem perder a conexão com o LUNG desses cinco elementos, nós simplesmente vamos abrir completamente o nosso foco. A conexão com os elementos está ali como um plano de fundo Mas não focamos necessariamente em nenhum deles Simplesmente repousando no benefício que eles nos trazem Percebemos como após alguns minutos de silêncio E também após repousarmos em cada um dos cinco elementos Ficamos naturalmente mais tranquilos, mais serenos E podemos perceber como se abre um espaço interno dentro da gente Como se faz luz nesse espaço interno Incessantemente presente e disponível Mas que muitas vezes não conseguimos perceber Porque estamos enroscados na agitação do nosso dia a dia Então por alguns instantes Abrimos o nosso foco E simplesmente repousamos Nesse lugar que se fez mais luminoso Obrigado por assistir! E aí 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 facilidade e rapidez. Aí lembramos de como é essa experiência que a gente tem aqui na nossa almofada e buscamos nos conectar com esse lugar. Respiramos profundo algumas vezes, procuramos passar pelos cinco elementos estabilizando cada um deles, de maneira circular inclusive, quantas vezes forem necessárias até nos sentirmos minimamente estabilizados e não domados pela emoção que nos arrasta. Então sentiremos que uma luz vai clareando os nossos pensamentos, as nossas emoções e vamos percebendo que somos capazes de lidar de uma maneira não responsiva com aquilo que mexe tanto com a gente. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos os seres, sem exceção, e que possamos todos juntos nos tornar o caminho iluminado.